Senhor presidente, senhor ministro, deputados e deputados, nós estamos aqui na sala da Comissão de Educação. Atrás do deputado Pedro está Florestan Fernandes. Peço que o ministro, não sei se o ministro conhece, mas é um constituinte brasileiro, um conhecedor da educação, comunista. Comunista, ministro. Espero que ele lhe assombre, inclusive, tá? Olha, tão comunista quanto... Comunista, um dos maiores sociólogos do nosso país. Segundo lugar, V. Exª, como ministro da Educação, e primeira vez que vem aqui, eu esperava que V. Exª fosse falar da execução orçamentária, da execução do Plano Nacional de Educação. Então, essas perguntas que eu quero fazer... O deputado Ivan está com a palavra. Quando um fala, os demais precisam escutar. Eu quero que desconte o meu tempo, porque eu tenho muito pouco tempo, deputado Pedro. Haverá tolerância, deputado Ivan. Eu quero dizer o seguinte, eu acho, eu fiz, inclusive, um requerimento de informações com as várias execuções, mas o MEC está à deriva. À deriva. Nós não temos aqui nem o secretário de executivo, nem o presidente do INEP. As duas maiores funções do MEC foram demitidos ou demissionários e falaram que o senhor é o despreparado. Está aqui a frase com o deputado Pedro Czai. O presidente do INEP. O INEP fala de Anísio Teixeira, outro grande educador, pioneiros da educação nacional. Agora, ter o senhor lá me parece, assim, algo que é o reflexo, é o retrato do governo Bolsonaro. Só que V. Exª não teve voto, que é pior ainda. Então, quando a V. Exª vem falar que o caso de Suzano se resolve com uma escola civil-militar, me dá vergonha. Falar que a nossa, o senador Olímpio falou que se cada professor ou professora ou servente tivesse uma arma, resolvia o problema da segurança e não havia um massacre, isso é uma vergonha, escarne o povo brasileiro. Vocês precisam parar para pensar. Vocês estão instalando medo nas escolas. Nós queremos uma escola livre, pública, gratuita, laica e de qualidade. Me desculpe, os senhores estão errados. Inclusive o comandante do 2º Exército quer formar uma escola militar, uma só em São Paulo, mas militar. Não é militarizar todas as escolas públicas brasileiras. V. Exª falou, inclusive, de universidade para uma elite. A universidade é para uma elite. Isso é declaração pública de V. Exª. V. Exª se aninha com essas pessoas aqui. Eu estou no Twitter aqui do senhor e fala assim, no cardápio de hoje com meus amigos Ernesto e Damares, amor pelo Brasil, fidelidade ao nosso presidente e uma deliciosa sobremesa via WhatsApp com o nosso amigo Olavo de Carvalho. Ou seja, um desqualificado nem no Brasil ele está e virou o guru educacional do maior orçamento da nação brasileira. Onde é que nós vamos parar, gente? Os estudantes estão precisando de qualidade de ensino. Os processores de formação continuada, ministro. Nós temos que discutir as questões salariais daqueles que ensinam para dar garantia de que nós vamos ter uma escola pública de qualidade. Mas nada disso interessa. O que interessa para vocês é a escola sem partido, do partido de V. Exª. É isso que interessa. Então, eu quero dizer claramente o seguinte. V. Exª está no bico do corvo. V. Exª já demitiu 15 pessoas e não é demitido. Eu não sei o que segura V. Exª no cargo. O que o Brasil precisa é de um ministro da educação e esse não é o senhor. E eu peço a sua renúncia pública, não pelo Twitter. Peço aqui agora que V. Exª não tem qualificação para o cargo, não tem preparo e não sabe o que é gerir a máquina do Ministério da Educação. Peço a V. Exª que renuncie publicamente para o bem do Brasil. Obrigado, presidente. Passa a palavra ao deputado Ottoni de Paula.